Regras e novidades da Declaração do Imposto de Renda de 2020. Olha, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de número 1924, publicada em 20 de fevereiro de 2020, hoje, traz regras da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. Indo direto ao assunto. 1. O Programa Gerador de Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. O programa foi disponibilizado hoje, dia 20 de fevereiro de 2020. Ou seja, você já pode baixar o programa e começar a preencher. Só não pode transmitir agora, porque o envio começará só no dia 2 de março. Por que dia 2? Porque dia 1 é um domingo. E vai até dia 30 de abril de 2020. Agora, as novidades. 3. Passou a ser obrigatório informar o número do recibo da Declaração do ano anterior por parte de titulares e dependentes que ganharam rendimentos tributáveis lá em 2019 de valor igual ou superior a R$ 200 mil. Por que, Roberto? É para dar uma segurança, porque senão qualquer terceiro pode pegar o seu CPF e fazer uma falsa declaração no seu lugar. Para isso não acontecer, então é uma segurança que a Receita Federal colocou. Beleza? 4. Olha, a restituição acontecia em 7 parcelas, começando em meados de junho. Lembra-se? Isso mudou. Novidade? Boa! Olha só. Cronograma de restituição. Agora são apenas 5 lotes, começando um mês antes. Então, sempre no último dia útil do mês. O primeiro lote já começa no dia 29 de maio de 2020. Quer dizer, um mês após o último dia da declaração. Tá ok? E sempre no último dia útil. De forma que o quinto lote já será feito no dia 30 de setembro de 2020. Agora, faça a declaração certinha para não cair na malha fina. Por isso é que tem que fazer um curso profundo, correto, adequado, para você tomar todos os cuidados e ser cristalino para receber essas restituições sem delongas. Beleza? Olha, 5. Não pode mais deduzir contribuição previdenciária patronal de empregado ou empregada doméstica. Isso aqui é o seguinte. É o INSS patronal de doméstico. Funciona assim. Lá em 2015, veio a PEC do doméstico ou da doméstica. Do empregado doméstico. O que acontecia? O empregado doméstico, a empregada doméstica, estava super atrasada em termos de direitos trabalhistas em relação à CLT. Então, essa PEC veio equiparar, dando direito a FGTS, 10º, Férias, tudo direitinho. Igual aos demais trabalhadores. Certinho? E aí os empregadores começaram a sentir que isso vai pesar. E muita gente começava a falar que eu vou ter que demitir o meu empregado, a minha empregada doméstica. Certinho? O governo, preocupado com isso, disse o seguinte. Olha, empregador, não demita o seu empregado. Por quê? Eu vou te dar um incentivo fiscal, que é pegar o INSS patronal, que lá no passado era de 12%, depois diminuiu para 8,8% mensalmente, sobre a folha de salário, certinho? Sobre o contra-cheque do empregado doméstico. Então, o empregador tinha que contribuir com essa previdência, certinho? E aí o governo disse, olha, você contribui, mas pode recuperá-lo, abatendo isso lá do seu imposto, na declaração do imposto de renda. E aí o governo colocou um prazo, que é até o ano-calendário de 2018, que foi o ano anterior, da declaração do ano anterior. Foi o último ano. E aí o governo não prorrogou isso, mudando a lei. Se não prorrogou, acabou. A partir deste ano, não pode mais deduzir. Acabou, ponto final. Beleza? Por quê? Porque o governo entende que as pessoas já sabem da importância desse profissional do lar. Tá ok? Seis. Bens e direitos. O detalhamento de informações naquela parte de discriminação continua facultativo pelo terceiro ano. Sabe-se lá por que cargas d'água o governo vem prorrogando, já está até desmoralizando. Mas fazer o quê? Vamos para o que interessa. E não está lembrado dessa parte? Que o governo disse, olha, vou te obrigar a ter que informar, por exemplo, na declaração de bens de imóvel, o número de registro em cartório, o tamanho do imóvel, a área e tantos outros detalhes. Essas coisas ainda não são obrigatórias. Mas recomenda-se que faça, preencha, porque uma hora vai se tornar obrigatória mesmo. Tá ok? Para não acumular para depois. Agora tem um detalhe. Naquela parte de aplicações financeiras, conta corrente, caderneta de poupança, você não está obrigado a informar a agência, a conta corrente. Mas tem que informar o CNPJ do banco. Isso passou a ser obrigatório. Tá ok? Bom, agora vamos para a parte da declaração. Na tela inicial do programa gerador de declaração, o programa de imposto de renda, um, tem três abas que facilitam agora, olha. Uma de declaração nova, outra de declaração em preenchimento, outra de declaração já transmitida. Para que serve isso? Primeiro, é que até o ano passado isso aqui vinha misturado. Ficava difícil de você identificar uma coisa ou outra. Certinho? Agora está bem organizadinho. Tem três abas para você não se perder. Se você está começando a declaração, evidentemente que você vai começar aqui na nova. Certinho? Agora, você está declarando, preenchendo um pouco por dia. Lá no segundo dia você já não vai começar na nova, você já vai lá na sua declaração em preenchimento. Certinho? Seja no seu celular, seja no tablet, seja no computador. Agora, quando você transmitir, pronto. Ele vai aparecer aqui em declaração transmitida. Lá no futuro, se você quiser voltar, tirar uma cópia ou quer fazer uma retificação, aí você vai voltar aqui na parte transmitida e fazer retificação. Tem uma novidade aí. Qual é? É que sempre que você fazia uma retificação, você perdia de vista a declaração original, a menos que você tivesse feito aí uma cópia de segurança ou imprimido. Certinho? Agora não. Então, quando você vai fazer a retificação, o próprio programa já tira uma cópia de segurança da original, para que você possa comparar com a que você retificou. Aqui fica uma dica do Roberto, que é o seguinte, sempre que você retifica, o período decadencial de cinco anos começa do zero. Cuidado! De repente, você está retificando uma declaração de quatro anos atrás. Quer dizer, faltava mais um ano para terminar o período decadencial. Certinho? Mas aqui no quarto ano, você fez uma retificação, significa dizer que para a Receita Federal, você está começando do zero a contagem dos cinco anos do período decadencial. Tem como brigar isso? Não tem mais como brigar, porque isso já é ponto pacificado, é decisão do STJ. Isso é válido tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Seja lá a declaração do imposto de renda, seja outras obrigações acessórias, como ECF, ECD, essas coisas que a empresa tem que transmitir. Fica só essa informação importante para você. Agora tem uma tela nova, onde você decide qual o tipo de declaração e como quer iniciar a sua declaração. Qual o tipo de declaração? Aquela de sempre. Você vai dizer que é uma declaração de ajuste anual, que é a sua declaração normal. Beleza? A maioria das pessoas vão estar aqui. Ou você foi embora do Brasil e não vai voltar mais. E aí você faz a declaração de saída definitiva do país. Ou então o contribuinte faleceu e deixou o patrimônio. E aí alguém vai ter que fazer a sua declaração, porque para a Receita Federal essa pessoa ainda não morreu. E aí então existe a declaração de espólio inicial, intermediário e final. Tem um capítulo próprio sobre este assunto no curso. Bom, então a declaração inicial e intermediária você faz lá na declaração de ajuste anual, apenas colocando o código 81, informando quem é o responsável por essa declaração, que geralmente é o inventariante ou outra pessoa da família. Certinho? Agora, a declaração de espólio final, que vai fazer a partilha para os herdeiros, esta parte aqui é obrigatória quando a pessoa deixou bens. Certinho? Olha, como quer iniciar a declaração? Outro ponto importante. Você pode iniciar a declaração deste ano importando a declaração do ano anterior. Então quando você importa aquela posição anterior que você já tinha declarado, na sua declaração de bens, está lá, eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma motocicleta, meus dados, tudo isso já traz. Você já importa para essa declaração. Então é o caso de quem já vinha declarando. Importando a declaração pré-preenchida, que eu vou falar muito aqui agora. Certinho? Ou começando do em branco, quer dizer, você nunca declarou e vai declarar agora, aí basta informar o seu CPF e nome e começar a sua declaração. Certinho? Agora sim, eu vou falar da declaração pré-preenchida. Então na declaração pré-preenchida, você deve informar se é você próprio que está declarando, quer dizer, o titular, ou é o seu contador que vai declarar via procuração. Ou qualquer outra pessoa terceira. Está ok? E aí, o programa gerador de declaração, automaticamente já te pede o certificado digital. Porque você optou por fazer a declaração pré-preenchida. E aí, então, ele pede o certificado digital, porque só dá para fazer com o certificado digital. Aí você vai se surpreender que quando você informa o certificado digital, a sua declaração já está pré-preenchida. Já vem lá os seus rendimentos tributáveis, seus rendimentos isentos, a sua declaração de bens, as suas despesas dedutíveis, como despesa médica, despesa com instrução dos seus filhos, despesa com plano de saúde. Essas coisas já vêm tudo preenchido. Aí você, peraí, mas de onde que a Receita Federal está conseguindo fazer isso? Pelo seguinte. Coloquei uma nota aqui. DIF, mais DEMED, mais DIMOB, mais outras obrigações acessórias que a Receita Federal recebe, é que permite que a Receita Federal já automaticamente, via sistema, já faça o pré-preenchimento da declaração do contribuinte. Como assim? Imagine, o José trabalha na empresa Alfa. Está ok? Bom, todo mês que ele trabalha, ele recebe o seu salário, já descontado o imposto de renda e recebe o líquido. Certinho? Bom, e aí quando termina o ano, aquela empresa está obrigada a cumprir duas obrigações acessórias. Lembre-se, obrigação principal é calcular e recolher o tributo. Obrigações acessórias são as demais obrigações previstas em lei. Então, a empresa Alfa está obrigada a dedurar o José à Receita Federal, por assim dizer. Apresentando a DIF, que é a Declaração de Imposto Retido na Fonte. Não só o José, mas como todos os demais empregados e autônomos e o próprio pró-labore serão informados aqui na DIF. Certinho? E aí, na DIF, então, ele está dedurando todas as pessoas que ela pagou naquele ano e, inclusive, reteve imposto. Tá bom? No caso do José, ele declarou quanto o José ganhou em janeiro, quanto o José ganhou em fevereiro, quanto o José ganhou no ano, quanto foi retido na fonte, quais foram os dependentes de José, o que foi descontado de INSS. Tudo isso foi informado à Receita Federal. E uma cópia disso, que se chama comprovante de rendimento, a empresa entrega ao José para o José declarar. Então, o José tem duas alternativas. Uma, pegar esse informe de rendimento e começar a preencher a sua declaração, que é o que a maioria faz. Tá ok? Ou, se o José quiser economizar e ter mais segurança na declaração, ele faz o seu certificado digital e, com o seu certificado digital, ele entra aqui na parte da declaração pré-preenchida e vai se surpreender, já tendo a sua declaração com todas essas informações. Ele agora só vai conferir a sua declaração e verificar se ele concorda com tudo, ou se ele quer excluir uma parte, ou se ele quer incluir mais alguma coisa e depois transmitir. Certo? Muito bem. Então, é uma declaração que traz maior segurança ao José, porque aquilo que no passado poderia, uma coisa ou outra, levá-lo para a malha fina, de repente já está preenchida. E ele concordou. Dificilmente ele vai para a malha fina. Principalmente quem vai receber restituição, a pré-preenchida facilita e muito, e é mais segura. Agora, um detalhe importante. Até o ano passado, quem optava pela declaração pré-preenchida por meio do seu certificado digital, tinha um trabalhão. Ele tinha que primeiro entrar lá no ECAC, pegar lá um arquivo que estava lá pré-preenchido e importava para a sua declaração. Este ano já não precisa mais. Quando ele faz a opção pela declaração pré-preenchida e informa o certificado digital, seja do titular ou então do procurador, no caso do contador, geralmente o contador, a pessoa que está fazendo a declaração, automaticamente ele se surpreende. A declaração, de fato, já está pré-preenchida. Só falta ele confirmar e transmitir. Ou acrescentar ou excluir alguma coisa. Beleza? Bom, outro ponto importante é, qualquer pessoa pode fazer a declaração pré-preenchida, estando ela obrigada a declarar? Pode. Basta ter o certificado digital. Agora, alguém está obrigado a fazer via certificado digital, via a sua declaração, por meio de uma declaração pré-preenchida? Sim. Quem? Então está aqui. Certificado digital é obrigatório para quem teve rendimentos tributáveis de valor superior a 5 milhões de reais. Quem ganha muito. Ou, para a pessoa que teve rendimentos isentos e não tributáveis de valor superior a 5 milhões de reais. Ou, a pessoa teve rendimentos tributados exclusivamente na fonte de valor superior a 5 milhões de reais. Que é o caso, por exemplo, da venda de imóvel tributável. Agora, o item D. Ou, a pessoa pagou rendimento de uma pessoa física, ou pagou rendimento de uma pessoa jurídica de valor superior a 5 milhões de reais. Quer dizer, se impostou esse valor. Tá ok? Então, essa pessoa está obrigada a declarar via certificado digital, porque a lei assim exige e não é novidade. Beleza? E se você ainda não está fazendo o meu novo curso de Imposto de Renda, eu te convido a aproveitar a promoção de lançamento que ainda está valendo, mas pode acabar a qualquer momento. Venha! E se você ainda não está fazendo o meu novo curso de Imposto de Renda, Eu te convido a apresentar sua própria coisa, Eu te convido a apresentar sua própria história. Obrigado.